Bom dia galera! Beleza? Hoje 13 de 3 de 2019. Vamos aqui que eu vesti mais um carrego aqui, né? Canudos! A capital da guerra, viu? Sai daqui da barraquinha aqui. Tomei um café aqui legal. E vou entrando pra Canudos aí, a placa aí, olha. Vamos lá fazer um carrego. As meninas ali estão com a mão, mas não dou carana não. Carana é proibido aqui, viu? Galera, vou contar uma historinha só. Eu vou aqui pra limar vocês. Cheguei. Eu dormi lá em Tucano, né? Eu vou tomar café lá. Quando eu chego aqui, rapaz, vejo uma fila com mais de 30 caminhões. O cara só para aqui nessa barraca. Só que eu disse que tá danado. Como é que eu vou parar aí? E parar sem comer não dá, né? Aí saí procurando lugar e vim parar cá na frente, já na entrada de Canudos. Eu disse, eu vou dizer de pé, né? Cheguei lá cheio de caminhoneiro, carreteiro, cara na cara com pão na mão. Aí eu dei bom dia, né? Graças a Deus eu chego com a minha educação. Todos eles respondem, bom dia. Eu disse, eu dei um café aí, um pão com queijo. Ela falou, requeijão? Eu disse sim. Ela falou, requeijão ou presunto? Eu disse, requeijão. Ela deu uma esquentada nele. Ela deu uma esquentada. Aí eu fiquei com o copo de café na mão com o leite, né? Aí quando a café lá, vinha lá com o pão. O pão vinha com um papel que parecia o ciforme de Aracaju ou o jornal, o diário de Pernambuco. Eu disse, deu uma gota. Aí eu disse, deu uma gota. Como é que eu vou comer? Aí comecei a desenrolar o pão com o queijo, né? Aí escondendo o papel, o jornal dentro da mão pra só ficar a pontinha do pão. Aí eu disse, deu uma gota, véi. Aí comecei a entourar. Só que o caminhão ficou muito longe. Eu deixei o caminhão aberto, né? Aí sempre ficou arroilhando. Os caras tudo torando lá o pão com o queijo. Mas é assim mesmo, né? Aí vira de caminhoneiro. Porque se o cara for pra roça, meu Deus, se for, passa uma fome do fim da gota. É melhor fazer logo uma basezinha por aqui, hein? Ontem eu cheguei lá no... Lá no posto Trevo. 11 horas da noite. É muito tarde, né? Eu disse, eu vou jantar lá. Cheguei lá, véi. Parei o caminhão. Lavei as mãos. Fui lá na lanchonete. Assim que eu entrei, aí comecei a olhar, véi. Aí comecei a olhar e pedi, né? Rapaz, bota uma farofa aí, vá. Aí comecei a olhar a farofa. Lá parecia... Aquelas terraplanagens da BR-101. Um pedaço pra aqui, outro pedaço pra lá, misturado. Eu disse, tá? Deu a gota. Nisso, entra quatro policiais, né? Eu disse, tá bom. Pelo menos a gente vai ficar seguro aqui. Aí entra três e fica um na porta, né? Você já sabe, a polícia como é, né? Fica... É... Um fica vigiando os outros, né? Só que a polícia tava morta de fome, véi. Quando olharam pra farofa assim, disse, já acabou, véi. O cara só me atendendo, né? E imputando. Eu disse, rapaz, eu vou mandar botar assim mesmo. Só que esses caras vão comer tudo. Tomou de fome, parece que eles saíram da catinga. Eles estavam atrás de ladrão de gado, né? Aí eu digo, deu a gota. Se eu não botar logo aí... Ele disse, vai, bota a farofa aí. Aí ele botou a farofa e a carne. Eu disse, bota aí a carne de boi. A carne de boi tava num prato, véi. Parecia... Aquela inundação que deu essa semana em São Paulo que morreu. Não morreu doze pessoas, né? Aquela enchente que carregou tudo. Aí eu digo, e agora, véi? Aí eu digo, bota os pedacinhos daí. Ele começou a boiar lá, tirou um pedacinho e botou. Eu digo, e essa daqui? Uma carne assada que tinha? Aí... Tinha frango, ele disse, é frango e boi. O frango, rapaz, parecia que... Aquele... Os urubus da seara do deserto da África. Tinha posado em cima. Tinha deixado um osso pra cá, outro pra lá. O pedaço da carne de boi tava tão preto que parecia o... O pedaço do asfalto da BR-101 que tão duplicando aí. Fazendo a duplicação dela, né? Parecia aqueles pedaços de asfalto aqui lá. Eu digo, deu uma coisa. Tenho seu policial doido. Rapaz, bota aí uma farofa pra mim também. Eu digo, então, rapaz, o cara botou a farofa a minha, né? Escolhi esses pedaços de carne e botou. Aí eu fui... Pra mesa. Fui comer, né? Nisso tava passando o... Aquele programa da... Da Globo, né? O Brig Bodies. Brig Bodies. Aí eu fiquei comendo. Ele disse, vai beber o quê? Botou. Eu disse, rapaz, me deu uma coca. Ele disse, caessa ou nada? Ele disse, eu quero uma caiaça mesmo. Aí ele trouxe a coca, meu irmão. Quando ele trouxe a coca, a coca tava gelada. Que parecia que tinha caído uma banda da Antártica nela. Que é a que segurou o mundo, né? No gelo. A poluição, o clima, né? E eu digo, deu uma coisa. Aí quando ele trouxe, que eu fui botar no copo. Passou meia hora pra sair a coca de dentro do copo. E eu fiquei lá, satorando, né? Um pedaço de carne. Que eu consegui. Tirar ainda esse nosso policial. Comia tudo. Que tava com a fome do cabronco. E rasgando o pedaço. Não, o frango eu não pechava não. Que só tinha osso. Eu disse, não, bote só. A carne mesmo. Que tava parecendo o pedaço do asfalto da BR-101. Aí comi. Esperei que a coca descondelaça, né? Fui torando devagarzinho. Assistindo o Brig Bodies. Brig Bodies. Aí. Paguei, né? Fui lá, perguntei quanto é. Ele disse, não, ficou fulano ali, lá no caixa. Eu digo, não, como é que eu sei, não foi. Ele disse, não, mas foi ele que botou, quem sabe. Eu digo, deu uma coisa. Aí quando eu fui pro caixa, eu digo, amigão, quanto foi? Aí ele. Isso foi. Oito reais. Ele disse, tá certo. Aí quando eu fui dar os oito reais. Aí ele disse, teve uma caixa também. Eu disse, positivo. Teve. Aí ele fez. Onze cinquenta. Aí eu peguei. Tive doze reais a ele. Aí ele me botou cinquenta, né? Aí, beleza. Aí agora, tudo de bom e já está. No comentário, eu vou falar pra vocês aí, galera. No próximo vídeo, que tem coisa boa. Tem mais e mais. Entendeu? Um abraço. Beleza. Deus que abençoe vocês aí. Eu estou aqui na estrada de Canudos. Estou chegando na cidade de Canudos. A capital da guerra aqui. O negócio foi feio. Galera aí há, não sei quantos mil anos atrás, né? O Antônio Conselheiro que mandava no pedaço aqui, viu? Aqui era respeitado. O sangue deu no meio da canela. A guerra falada. Nós salvei as notícias aí, né? Mas é, foi tudo verdade aí, viu? O cara era perigoso aí. E mandava aqui na área. Beleza, galera? Eu vou mostrar aqui até a cidade de Canudos aqui no vídeo. Pra vocês ficarem bem atualizados aqui. Vocês que não viajam, galera aí. Que tem a possibilidade de ver o vídeo, né? E vai ter mais historinha ainda das BR aí. De restaurante, viu? Beleza? Vamos curtir aí o vídeo. E a BR aí. Eita, o tempo tá bonito aqui, tá querendo chover. Tem a possibilidade aqui de eu passar a faixa contínua aqui. Beleza. Fiz a ultrapassagem aqui. Só de boa aí. Quer dizer, meus queridos e amados ouvintes aí do YouTube. Eu vou gravar mais vídeos aí pra essa galera aí que merece todo apoio aí. Do canal Caminhoneiro Rei do Universo. Se inscreva. Se inscreva. Dê seu joinha lá, viu? Estamos aqui na BR-235. Eu quero dizer, meus queridos e amados irmãos. Que essa BR-235, ela nasce lá em Aracaju. Justamente na Avenida São Paulo. Eu moro na rua Bahia. Aí ela já liga de lá. Começa a nascer lá essa pista que vem. Essa BR, né? Passa por Itabaiana, vários lugares. Jeremoabo. Carira, né? Jeremoabo. Frei Paulo. Aí. Canudos. Bendegó. Aua. Juazeiro. Só que ela tem uns trechos ainda que estão na construção, estão terminando. Quilômetro 177. O horário tá bom. Eu descarreguei ontem-feira, né? E toquei pra cá. Dormi um pouco lá e... Canudos. Tucanos, né? E tô aqui tocando o barco. Já já nós estamos na roça aí pra fazer esse belo carrego. Não! Passa a chuva Aí galera Estamos chegando na cidade de Canudos Aí o novo acesso Canudos, acesso a 500 metros Tem ali a entrada A cidade é aquela que dá pra Filmar ainda né Foi aqui o lugar da guerra Galera O negócio aqui foi pesado A bocada foi quente Aqui Aqui quem mandava aqui Era Antônio Conselheiro Desceu Até a terceira vez Na quarta vez o exército acabou com tudo O policial foi Aí foi que o sangue deu na canela Estamos aqui passando Ao lado né Da Cidade de Canudos Mas já vou Deixar registrado aqui Pra todos vocês aí Eu quero mandar um abraço aí Pra os novos inscritos aí Jair Asa Esse grande motorista aí Da Asa Branca Que entrega frango aí Na capital Sergipano Aracaju Um abraço Jair Asa Amanhã eu tô lá Na capital Sergipano Pra tomar da sua Alguinha Frinha aí Geladinha aí Que você anda com ela aí Na cabina Nesse Nesse mercidão aí Beleza Deus que me abençoe Viu Quero mandar um abraço Também Pra meu grande amigo Jair Promotor de Feira de Santana Promotor da Fruta esquematizada Grande abraço E tudo de bom Aí galera O baixadão aqui De canudos Tem muita banana aqui Banana Pacovó E banana prata Deixar registrado aqui Canudos A terra da banana E a capital da guerra Foi né Mas ainda é Todo tempo Ela vai ser A capital da guerra Porque teve a guerra mesmo Aí já é Histórico Isso aí Isso aí vai ser Pra toda vida Agora Olha o Bananau aí Na frente Vou carregar aqui Vou carregar aqui Com meu grande amigo Zé Marco Da banana Esse jeito Esse jeito Tá um pouco Grande Galera Mas É bom que ele tem Muita História E muita notícia 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 De canudos Aqui no estado Da Bahia Bovaro que eu vou carregar Esse daí da frente Que tá se aproximando Só que a roça É lá pra dentro 14 quilômetros Da Ibarroça Terra pra nage Nós vamos pra roça Galera E quando voltar Lá pra Meu dia Uma hora Pegar aquele almoço Que aqui tem um bode Muito gostoso Aí Da churrascaria Bode Carneiro É o que tem muito Aqui né Dessas catingas Povoado 150 Tá registrado Aqui Entrar aqui Pra casa De meu amigo Aí Paradinha Pros motoqueiros Passar Aqui É o Povoado 150 Entrada aqui Onde meu amigo Zé Marco Mora aqui O cavalo Aí Vai registrar Também O cavalinho Aí Fazer a manobra Aqui Eu lamento Tá filmando Tudo aqui Não é a manobra Aqui Beleza galera Um abraço Aí Deus que abençoe A todos No nome Do seu Jesus Tchau